Não dá para sair de casa mesmo. Acabamos de resgatar esse gatinho na rua, ali, em pleno centro de São Bernardo do Campo. É uma menininha, pelo visto, de uns três meses. Está apavorada, deve estar morrendo de fome, caminhando muito compulsivamente. Mas é um docinho, não está pondo a unha nem nada. Vamos lá, né? A gente vai viajar daqui uns 15 dias. Vamos precisar ir do envolvimento de todo mundo de novo. Está desesperado, gente. Também é um bebê. Está muito assustado. Está ronronando, é doce, não está arranhando. E está meando muito. Agora acalmou um pouco, né? Está sentindo o carinho. Está apavorado. Pensa, pensa um gatinho muito assustado. Está meando muito. Deve estar com bastante fome, vamos ver. Deve estar com bastante fome dele para ele estar meando daquele jeito compulsivamente. Agora a gente está com os dois lugares ocupados. Vamos ter que, né? Criar um novo espaço para ele aqui no nosso banheiro. Porque fazer o que, né? Deixar na rua é que não dá. A gente deu esse sachêzinho da Royal de bebê e essa raçãzinha também. Não precisa ser essa. Poderia ser de filhote porque ele tem uns três meses. Mas era o que eu tinha na mão mais rápido e ele vai gostar, com certeza. Abandono. Despreparo. Cuide-se para a água. É isso aí. Ela é pequenininha. Bonitão. É um garotão. Tem uma manchinha bem pequenininha branca no peitinho. Andando no nosso banheiro, esse cantinho para ele, né? Vou pôr uns brinquedos mais para ele ficar. Mas ele vai descansar e vai dormir o dia inteiro. E se Deus quiser a noite, a gente consegue pôr ele em um outro lugar mais adequado. Ah, o escuro está caliente, mamãe. O peito esquerdo está caliente, mãe. Mas é muito peito, mãe. É muito peito ronrê-la, mãe. O ronronê-la, mãe. Já sigo ronronando. Já sigo ronronando. Nossa, ronrona muito. Vem aqui, uma coisinha. Fala com o papai. Vem, Black Friday, vem. Ai, cara, coisa gostosa, vem. Ai, meu Deus do céu, que coisa massa. Mãe, está ronronando até. Motorzão ligado. É muito gostoso, gente. Só que todo mundo com roupa preta, ele fica o quê? Escondido. É, panterona. É uma pantera. É uma pantera, mamãe. Vai dar papai. Mas primeiro vai dar beijo. Ele é pequenininho, né? Ele parece grande, mas ele é bem pequenininho. Ele pesou um quilo e meio. É um bebezão, tadinho. Tadinho, no meio dos liços, abandonado. Eu sei, eu sei, eu sei. Ele tem um peitinho branquinho. É, ele tem um peitinho branquinho. Eu queria isso. Ah, dá pra ver. Ele deu dois dias a noite e tem que comer, né? Não, não é. Ele é carente. Ele quer brincar, na verdade. Brinca com ele que você vai ver. Que cara linda. Que linda. Que linda. Que bonitinho. Ai, eu, a criança adoro brincar, adoro acolher. É uma fofulha. É uma fofulha. É uma fofulha. É uma fofulha. Não, filho. Ai, meu Deus do céu. 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 Viu? Eles adoram, adoram, adoram brincar com as unhas. É pura brincadeira. Você acha que isso aqui tem alguma agressividade? Fala sério, né? Se tivesse, eu estaria beijando assim. Ai, você é muito bonitinho. Mas você é muito bem calento. Você é muito bem calento, mãe. Eu sou bem calento. Nossa, que zona. E aí, você é muito bem calento. E aí, você é muito bem calento.